Oh, graças a Deus! São 6 horas e 30 minutos. Que coisa mais linda essa imagem ao vivo da Torre da TV Itapuã. Desejar bom dia seria até redundante, mas vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, 18 de novembro de 2010. São 6 horas e 30 minutos. Começa agora, ao vivo, o seu Bahia no Ar. Com essas imagens bonitas que o cinegrafista Pedro Moura faz direto da Torre da TV Itapuã. São imagens da capital baiana. Olha que beleza. Hoje nós temos quase 3 milhões de habitantes aqui. Somos a terceira capital do país. E queremos mandar o nosso abraço de todos os dias pra você, não só de Salvador, mas de todos os municípios do interior do estado que acompanham o Bahia no Ar. Faça de conta que esse zoom, esse giro que a gente tá dando, aí através das imagens da Torre da TV Itapuã, faça de conta que esse giro é como o nosso abraço. E você, telespectador querido, obrigada. Obrigada. Obrigada pela audiência, obrigada pela confiança, obrigada pela companhia de todos os dias. Por dividir com a gente perguntas como essa que eu vou lhe fazer agora. Por quê? Por quê? Três vezes. Por quê? Por que deixar o neném debaixo do caminhão? Um neném recém-nascido, uma menininha, linda, escapou da morte por pouco no bairro do Costa Azul. A menina foi deixada debaixo de um caminhão. Parece muita crueldade, né? Mas, enfim, tinha uma pessoa de bom coração no caminho dessa menina. Você já se sentiu herói alguma vez? Já salvou alguém em perigo? Pois é. Esse vigilante fez isso. Veja. No mesmo instante, eu senti raiva e alegria por ter encontrado a criança e senti raiva de uma mãe dessa que faz uma coisinha dessa com uma criancinha pequenininha. Um herói você é? Não, um herói não. Eu sou um cidadão, como qualquer um fazia. Você é massa, Edson. Você é massa. Parabéns pelas palavras. Você é cidadão e não deixa de ser um herói na vida dessa menina também, não é verdade? Se não fosse você, tudo sobre essa história daqui a pouco. Isso reflete cada vez mais o quê? Falta de planejamento familiar. Se não pode parir, se não pode criar, se não pode ter o filho, se previna. Faça aqui no CEPA seu planejamento familiar. É de graça. É aqui na Federação, viu? Hoje também, gravação telefônica promete mudar os rumos das investigações sobre o caso do juiz Carlos Alessandro Pitágoras. Esse aí, morto por um policial militar em uma suposta briga de trânsito em frente a um dos maiores shoppings de Salvador. Ontem teve audiência. A novidade é exatamente o conteúdo dessa ligação telefônica que foi gravada, todos os detalhes em instantes. E falando em trânsito, policiais pararam o carro numa blitz e tiveram uma surpresa. Dentro do veículo estavam quatro homens, uma criança e uma arma. E o carro de procedência suspeita. Daqui a pouco os detalhes. O caso foi parar na delegacia. Daqui a pouco você fica sabendo o final dessa história, que tem tudo a ver com aquele ditado dos nossos avós. Quem com porcos se mistura. Tem também as notícias do futebol. Hoje com Felipe Grandão, com vaga garantida na Série A, o meu pai. E agora, Bahia, se prepara para enfrentar o Santo André no sábado, ainda sonhando com o título. Já o Vitória precisa, tem que vencer o Corinthians e tomara que consiga. A partida rola domingo, no Barradão, tem que vencer para fugir da zona da degola. Ah, ontem mesmo eu me encontrei aqui na porta com Marcelinho Guimarães, Marcelo Guimarães, presidente do Bahia, e Walter Lima, nosso repórter, gravou com ele, não foi? Daqui a pouco todos os detalhes dessa entrevista com Marcelo Guimarães, presidente do Bahia. Que está de parabéns. Eu quero dar parabéns também, quando eu puder, para Cláudio Silva, superintendente da SUCOM. As tentativas são muitas, mas ainda temos muitos problemas também. Poluição sonora, ordenamento do solo e outras coisinhas mais. Então hoje aqui no Bahia Noir, ao vivo, a gente conversa com Cláudio Silva, representante da SUCOM. E como eu disse, quem com porco e se mistura, ele acabou de entrar aqui no estúdio. Bom dia, doutor Cláudio, tudo bom? Daqui a pouco uma entrevista ao vivo com a SUCOM. Mas enfim, quem com porco e se mistura, farelos come. Sua avó já lhe falou isso? Repare, como ela estava certa. Um homem foi preso depois de uma blitz na região do subúrbio. O carro em que ele estava foi parado. Aí estava ele, dirigindo, a filhinha, uma menininha de dois anos, e mais três rapazes. Foi durante uma abordagem de rotina. Os policiais suspeitaram dos rapazes, pararam o carro, apertaram o cerco. Esses três elementos aí estavam dentro do carro, que tinha como motorista Rodevaldo de Jesus Chaves. Estava dirigindo o veículo, disse que saiu para dar um passeio com a menina, com a filha, e no meio do caminho resolveu dar carona a esses conhecidos, entre aspas. Olha aí as três pessoas que ele pegou para dar carona. Só que o carro não era de Rodevaldo. O carro seria de um policial, cliente da oficina dele. Uma história meio assim, complicada, sabe? Uma história confusa essa aí. Foi passear com o carro do cliente, e no final deu carona a essas três criaturas, que estavam com arma, esse dinheiro, e esse material que você vê nas imagens. Apenas Diego Bastos Gomes, de 19 anos, ficou preso pelo porte dessa arma. Os outros rapazes foram liberados. Sobre o carro, a polícia vai investigar a real procedência do veículo, porque esse carro é de quem? Enfim, veio de onde? Está indo de onde? Vai para onde? O motorista, Sr. Rodevaldo, disse que não sabia que um dos caronas estava armado. Agora, como é, Sr. Rodevaldo? Repare. Isso é até um exemplo para as outras pessoas. O senhor está com sua filha, pequena, inocente, no carro. Aí essas três criaturas param, dão uma carona aí, e o senhor dá. Como é que o senhor pode saber o que é que tem com ele? O que é que ele está fazendo? Olha aí os três. Um dos três estavam armados. O senhor já imaginou se uma arma dessas é uma arma que foi usada em algum crime? O senhor está envolvido, no caso. Se o senhor deu carona, o senhor acaba, não é? De alguma maneira, participando. Por isso mesmo, o alerta. Quem com porcos se mistura, farelos come. Agora eu queria ouvir o Sr. Rodevaldo, que estava dirigindo o veículo. Pode ser? Vamos ouvir, Dante. Eu estava dando um passeio com minha filha no carro de um freguês meu, que sou dono de oficina. Aí eu encontrei esses três elementos. Aí ele chegou e pediu para eu levar ele no Lobato, para ele pegar um negócio lá. Aí eu disse, não, não estava querendo. E se eu estava com minha filha, ele disse, não, rapaz, você me leva ligeiro, me deixa lá na esquina e depois você volta. Aí foi na hora que eu dei a carona a eles três, foi que a viatura abordou a gente. Aí mandou a gente sair, eu saí. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu estava dando um passeio com minha filha. Não tinha a mínima ideia que ele estava armado, não. Estou inocente aqui. Recentemente, o que aconteceu com a moça, está no r7.com. A moça foi levar, foi viajar com os pais e alguém deu uma encomenda para ela levar para o país, para onde ela estava indo. Dentro dessa encomenda, sabe o que tinha? Rachixe. Droga. Então, quando uma pessoa, ah, me deu uma carona, me leve ali, me leve aqui lá, atenção, minha gente. Atenção, atenção. O senhor me desce, está com uma droga, com alguma coisa. Como é que fica o senhor, senhor Roderwaldo? Que como o senhor disse na sonora que não entrou, é um trabalhador, é um cidadão, é um lutador. Vai botar tudo a perder? Por causa das porcarias que outros podem fazer? Atenção. Sim, agora a gente vai falar sobre mais uma audiência que aconteceu em relação ao caso do juiz Carlos Alessandro Pitágoras, que foi morto em uma suposta briga de trânsito. Na audiência de ontem, a promotoria disse que uma gravação, a gravação de uma testemunha, muda completamente os rumos do caso. E quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Gabriel Pinheiro. Gabriel, meu querido, muito bom dia. Antes de saber sobre a audiência, eu queria que você me contasse como é que está o trânsito aí na Garibaldi. Muito bom dia para você também, Daniela. Muito bom dia a todos. Olha, aqui na Garibaldi o trânsito, nessas primeiras horas da manhã de quinta-feira, está bastante tranquilo. Alguns momentos, quando abre o semáforo, você vê um volume maior de veículos aí, veículos que vêm no sentido centro. Olha aí, agora mesmo um número maior de veículos, mas o trânsito bastante tranquilo. Quem puder aproveitar para sair de casa nessas primeiras horas, o trânsito está tranquilo aqui na Garibaldi. Vamos mostrar agora imagens daqui da Avenida Garibaldi, mas de outro ângulo. Vamos mostrar as imagens do Pedro Moura, da Torre da TV Itapuã. Olha só, primeiro ele mostra aqui toda a nossa equipe na Avenida e agora mostra também o movimento, mostrando aquilo que eu te disse. Daniela, o trânsito por aqui está bastante tranquilo, como eu já falei. Então, o motorista que puder se adiantar e vir para cá, passando logo agora, é melhor. Daniela, mas você gostaria de falar comigo sobre um outro assunto. Vamos então falar sobre ele. Na audiência de ontem, Daniela, mais uma no caso da morte do juiz Carlos Pitágoras, que foi morto pelo policial Daniel Soares, que esse policial teria sido... Tudo isso aconteceu numa discussão de trânsito ontem. Uma nova versão veio à tona depois que uma testemunha de acusação deu um depoimento. Essa testemunha, Daniela, ela não teria presenciado o fato. No entanto, ela teria conversado com a esposa do juiz e a versão que ela trouxe foi de que o caso teria sido uma execução, Daniela. Agora, a defesa tenta desqualificar esse depoimento justamente pelo fato de que ela não estava presente no momento do crime, Daniela. É uma situação bastante complicada essa, viu? Vamos ouvir agora, então, para ser correto, vamos ouvir defesa e acusação. Essa gravação, ela foi submetida à perícia no Departamento de Polícia Técnica do Estado aqui da Bahia. Foi comprovada a autenticidade da voz dela, inclusive, a autenticidade da gravação e foi degravada. E essa degravação, ela consta dos autos. O que é que ela diz nessa degravação? Ela diz que na degravação teria havido, não uma discussão ou qualquer coisa nesse sentido, teria havido, na verdade, uma execução. Ela confirma tudo o que ela falou na delegacia, que ela não viu os fatos, até porque ela estava dentro da loja onde ela trabalhava. Mas que, desde pessoas outras, clientes da loja chegaram comentando. Então, ela é uma testemunha de ouvir dizer. Quer dizer, essa história precisa de uma explicação. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Parece que o juiz estava ameaçado de morte na cidade onde ele trabalhava, porque tinha prendido alguma pessoa, uma autoridade que tinha envolvimento com tráfico de drogas. Enfim, é uma história que tem mais coisa por aí. Certamente, com as investigações, tudo será esclarecido. Agora, tomara que as investigações cheguem ao fim. A Bahia tem 7 mil homicídios que estão há mais de 3 anos sem solução. Nós somos o quarto Estado brasileiro entre 20 pesquisados. Somos o quarto em números de inquéritos policiais abertos até dezembro de 2007 e que até hoje não foram concluídos. Esses são dados do Conselho Nacional do Ministério Público. Dados que chegam em resultado a uma pesquisa preliminar, pesquisa nacional sobre investigação de homicídios. A partir da conclusão do inquérito policial, que deve identificar quem matou o autor do crime, é que o Ministério Público pode denunciar o caso à justiça para que se faça a punição. Só que os inquéritos encontrados em aberto nesse levantamento devem ser finalizados até julho de 2011. Ainda tem que esperar mais. Isso por causa da meta fixada pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a Enasp. Essa Enasp, essa estratégia, é para fazer um diagnóstico nacional sobre a investigação, revelar as dificuldades e mudar, propor políticas públicas para o setor. Então, que se faça logo, em nome de Jesus. No blog do Bahia Noir tem um recado a respeito de mortes que acontecem em Presidente Tancredo Neves, cidade do interior da Bahia, que estão sem solução, sem sequer investigação. Imagine solução, imagine punição. E o coração de quem perdeu o seu ente querido, partido. Para todo o sempre. Na sequência, a gente vai ter uma entrevista sobre poluição sonora. Vamos conversar com o superintendente da SUCOM, Cláudio. Eu estou falando baixinho porque são muitos registros de problemas, sabe? Com o pessoal que parece que é surdo e ouve o som nas alturas. Então, eu vou falar baixinho para o pessoal me entender, prestar bastante atenção, sabe? São 36 agentes da SUCOM para atender, no mínimo, 250 ocorrências por dia. Poluição sonora, ninguém merece. O pessoal parece que tem síndrome do trio elétrico ou então que é surdo, né, Sr. Cobb Silva? Daqui a pouco, ao vivo, uma entrevista sobre isso, sobre o ordenamento do solo e a história da neném, rapaz. Como é que deixa uma neném debaixo de um caminhão, minha filha? Quem fez isso? A criancinha, olha que linda. Foi deixada debaixo de um caminhão, lá no Costa Azul, mas um vigilante passou e salvou a menininha, que está sendo chamada de Vitória. Daqui a pouco, detalhes. Ô, bebezinha linda. Imagens ao vivo da Torre da TV Itapuã, feitas. Agora a gente fez o inverso. A gente está da Garibaldi mostrando a nossa Torre da TV Itapuã. A TV Itapuã que completa 50 anos. Amanhã, daqui a pouco, a gente traz mais informações. Agora sim, as imagens da Torre da TV Itapuã, na região de Ondina. Se os pescadores estão com seus barcos ali, o peixe está comendo. A maré está boa, a maré está boa. Daqui a pouco, a gente volta ao vivo com o Bahia Noir, para você. Daqui a pouco, a gente volta ao vivo com o Bahia Noir, para você.